Na minha opinião, toda mulher gosta de estar na moda, principalmente quando consegue compor um look cheio de personalidade, confortável e feminino. Essa é a fórmula que a gente encontra aqui na Avanzo do Parque Shopping, que está com uma coleção lindíssima batizada de Jardim de Inverno. O nome casa super bem com as cores das peças que misturam o verde, o azul e o vermelho aos tons pretos e aos tons terrosos. Destaque para os florais e os geométricos sobre fundo escuro, assim como as roupas com silhuetas variadas. Uma hora elas ajudam a esculpir o corpo e em outra a criar volumes. O couro fake tem espaço privilegiado em peças de tirar o fôlego, com detalhes que fazem toda a diferença. A Avanzo do Parque Shopping, moda nostálgica e atual que vai conquistar você em cheio.